Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Macro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E aí Murilo, mais um merda aí pro Murilo Azevedo, é isso mesmo? Murilo Azevedo, então vai que vai Manda pra elas, porra Olha que romântica a xereca dela Olha que romântica a xereca dela Dá beijinho, dá Dá beijinho com a bebeca Dá beijinho, dá Dá beijinho com a bebeca Dá beijinho, dá Eu tô ficando conhecido como o irmão de Tchê Saga Tô trocando de música, igual eu troco de coeta Murilo Azevedo, chama ela Tá gravando? Então eu vou pra cima Eu quero, eu adoro, se eu puder deixar Deixa eu gravar, sei lá, uma hora, duas, três, quatro, cinco lives Murilo Azevedo, tu passa bem Ainda põe cima, se adiando, é quatro do busão Vinte da pílula e mais cinco dá pra trás Fala pra caralho Quero ver se é brava da cor Cala a boca e me mama Cala a boca e me mama Cala a boca e me mama Vai, desce no linguadão Sobe no linguadão Vai, desce no linguadão Sobe no linguadão Passa a língua no saco Batendo o putão no chão Vamos começar do comecinho ela então Tô brisadão, tô muito louco Uma novidade, hein Para de perreco Para de ser bruta Seja mais carinhado Vem pro baile de favela que o couro come Vem pro baile do Caieiras que o couro come Tu fica molhadinha quando ouve esse nome Murilo Azevedo que te come e some Murilo Azevedo que te come e some Prazer MC Liu que te come e some Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Pau delas, pau delas Ministério da putaria de verde Não se envolve com Murilo Azevedo Que é papo de cadeira de rock Papo de cadeira de rock Tchau 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 Tchau